Música Tem tanta gente sendo totalmente enganadas Depositando a sua fé em tanta coisa errada Estão como o coxo em frente ao tanque a esperar E não conseguem ver quem pode lhes fazer andar É tanto amuleto, tanta moda e heresia E o povo cegamente acreditando dia a dia Mas a igreja sabe em quem pode confiar É só em Jesus Cristo, outro nunca haverá A verdadeira fé não está no tanque Ela está na fonte que brotou aos pés da cruz A verdadeira fé não está nos montes Mas ela está firmada sobre a rocha que é Jesus A verdadeira fé não idolatra os homens Pois ela está ligada na palavra que é fiel A fé que é verdadeira permanece inabalável A verdadeira fé que faz Deus morrer o céu Pela fé vou marchar e sei que vou chegar Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer Pela fé vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar Pela fé vou louvar minha vida a entregar Pela fé o impossível eu vou ver acontecer Pela fé ao mundo inteiro eu quero declarar Que em Jesus a verdadeira fé me valeu estar A minha fé em Cristo me fará triunfar A minha fé no mestre faz se abrir o mar A minha fé me faz ver o que é sobrenatural E pela fé eu venço a tempestade e o vendaval A minha fé está alicerçada na palavra E pela fé eu vejo o Senhor mover as águas A minha fé me faz acreditar que vou vencer E pela fé eu recebo a unção e o poder A verdadeira fé não está no tanque Ela está na fonte que brotou aos pés da cruz A verdadeira fé não está nos montes Vou orar e Deus vai me escutar Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar Pela fé vou louvar minha vida a entregar Pela fé o impossível eu vou ver acontecer Pela fé ao mundo inteiro eu quero declarar Que em Jesus a verdadeira fé Que em Jesus a verdadeira fé é firmada É o mundo inteiro eu quero declarar Que em Jesus a verdadeira fé é firmada É o mundo inteiro eu quero declarar É pela fé 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 Obrigado.